Fala meus queridos, aqui é o Anderson do canal No Alvo e nós vamos mostrar pra você como você então consegue converter o PDF em Word, Word ou PDF em vários outros formatos. Tem esse site aqui, ele edita em vários formatos, tá bom? Ele comprime pra PDF, ele converte em PDF, ele divide, ele junta, ele edita, ele exclui, ele roda, ele tem o leitor de PDF Ele converte pra Word, pra Excel, pra PPT, pra PDF e PDF pra JPEG E aí PDF ele converte em Word, Excel e aí por diante, tá bom? Aqui tá tudo direitinho, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e é muito fácil de fazer É simples, você não precisa se registrar, tá bom? Você não precisa fazer o registro Você tem um PDF que ele tá bloqueado com senha, de repente você... Não é questão de senha, você quer copiar, vamos supor, você quer copiar o texto, colar em outro lugar Fazer alguma mudança, alguma alteração e às vezes tem alguns PDFs que não deixam fazer isso Você pode utilizar essa ferramenta aqui, se você quiser transformar PDF em Word, que é o meu caso Você pode utilizar essa ferramenta, você vai jogar o seu PDF aqui Então você pega o PDF que você quer converter dentro do seu computador Solta ele dentro do site aqui Aguarda, ele está enviando o PDF, tá vendo? Enviou E agora você vai converter Então você... deixa eu ver aqui, ó Aqui, ó, converte e aqui Ele converteu pra doc, mas eu não quero converter pra doc Ah, eu peguei o errado aqui Eu quero, ó, converter PDF para Word Então eu vou clicar aqui, PDF para Word, tá bom? Eu esqueci de escolher ali, ó Você vai PDF para Word, então você vem, clica lá, PDF para Word E aí agora a gente faz... deixa ele... a internet que tá muito boa Deixa eu ver... qual tá na internet certa Deixa ele fazer a atualização ali, ó Pronto Agora eu escolho aqui o PDF que eu quero E ele vai para Word, ok? Um Word editável Então você vem aqui, ó O que eu quero converter? Quero converter PDF para Word Então você coloca PDF para Excel Ah não, eu quero converter Word para PDF Você vem aqui, tá bom? Então vamos lá Agora o mesmo processo Eu venho aqui, ó Vou largar o PDF aqui dentro desse quadro azul Ele está enviando, tá vendo aqui? Está enviando Aguardo Fica aguardando, tá bom? Ele está fazendo a conversão Está reconstruindo tudo direitinho Como é um PDF, ele pode vir errado se ele não fizer isso Não quer dizer que vai ter 100% de que vai dar certo Mas normalmente dá certo sim Você pode salvar no Dropbox ou no Google Drive se você quiser Ou diretamente baixar Eu vou baixar aqui E está feita a nossa conversão, tá bom? Se você abrir o seu arquivo Você vai ver que vai estar o arquivo direitinho Pode haver alguma mudança, alguma alteração, tá bom? Mas aí é só você consertar aí onde tiver a letra errada Ou coisas que vamos supor que está na linha errada Você pode fazer essa alteração Está abrindo aqui o nosso Word É isso, tá bom? É simples Ah, e se eu quiser que fique em PDF Mas eu só quero que ele tire o bloqueio Porque está difícil para mim Porque eu estou tentando copiar um texto Não está dando certo Então você pode colocar editar PDF Você coloca editar PDF Joga o PDF E aí você baixa o PDF editável Tá bom? Desproteger Ou então, né, desproteger PDF Então você pode jogar um PDF aqui E colocar desproteger Assinar PDF Você pode assinar um PDF Para ele ficar protegido, tá bom? Esse site aqui O link está na descrição do vídeo Vou deixar o link aí para você desse site E é só você utilizar ele Para fazer então as suas conversões Está aqui, ó, o quadro Primeiro quadro E aqui você consegue, ó, já selecionar o PDF converter, ok? Se você colocar barra PT Deixa eu colocar aqui, ó Para você ver Opa Barra PT Já vou colocar esse link Ele já fica em português Está vendo? Então conversor de PDF PDF para... PPT para PDF E aí são os arquivos Para isso Tá bom, gente? Deixa eu abrir aqui para você ver Olha lá Já está aqui meu arquivo, ó Convertido aí em PDF Valeu? Deus abençoe E até um próximo vídeo Assim que Deus nos permitir Valeu? Ah, não se esqueça De deixar o joinha O like Que fortalece muito o canal Ajuda a gente A gente está te ajudando Então ajuda a gente Deixa o like aí no vídeo Também compartilha esse vídeo Para que você possa Sempre receber nossas novidades Deus abençoe E até um próximo vídeo